A Comissão Dissertal de Eleições em Chury divulgou ontem, dia 12 de outubro do ano em curso, os resultados intermédios das eleições de 9 de outubro, onde Daniel Chapo e Fralim são vencedores, seguido de Vinácio Mandelani e Renamo. Assim, Distrito de Chury, total de votantes 63.788, que é a percentagem de 100%. Votos obtidos por cada candidato. Lutero Simão, em percentagem, 4.61%. Daniel Francisco Chapo, 61.14%. Venâncio Antônio Bila Mundial, 19.61%. Isufo Momad, 14.64%. Eleição dos Membros da Assembleia da República. MDM, 3.10%. Fralim, 61.38%. Renamo, 16.23%. Partido Podemos, 10.87%. Nestas eleições, o nível de participação do eleitor nas urnas foi de 31.8%, mas que isso não influenciou nos resultados. Total de votantes 63.980, que corresponde a 31.14%. Total de abstenções 68.86%. O que é 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 o que é. Obrigado.